Voltei, gente, já vai deixando aqui o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito, tá, gente? E ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificadas e notificados. Gente, peguei três dias de folga lá do meu serviço, sábado, domingo e segundo que é feriado, gente. O menino perguntou se eu podia, né, que daí, minha patroa, ela dá o dia do aniversário de folga e no dia do aniversário de folga não teve como. Então agora o menino da noite pôde ficar lá um dia e perguntou se não queria emendar, né, porque daí domingo eu tô de folga mesmo, aí a minha folga do meu aniversário seria trocada pra sábado, né, no caso hoje, e segunda-feira também é feriado, daí ele emendaria os três dias pra eu não ter que ir. Falei, ah, tudo bem, perguntei pros meus patrões e minha patroa falou, por mim tudo ok, então estou de três dias de folga, gente, quase férias, né? Enfim, gente, é isso. Aí tirei o dia hoje pra ir atrás de comprar um celular, comprei. Vou falar pra vocês a história, como que foi, gente. Deixa aqui o like no vídeo, inscrevam no canal se você não for inscrita ou inscrito. Muito obrigado aí pelos 28 mil inscritos aqui do canal, viu, gente? Acabou de completar aqui 28 mil, só que demora pra atualizar aí pra vocês um pouquinho, mas já tava ali, 28 mil e dois. Muito obrigado, gente. Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que eu sou teimosa pra ir comprar, é celular. Gente, eu acho comprar celular um dinheiro muito mal gasto, mal gasto mesmo, e eu não gosto de ficar comprando celular não, gente. Tanto não gosto, que em 2014, quando eu fui comprar o meu celular, este aqui, eu fui na loja 3, 4 vezes, desistia da compra e ia embora. Eu tava com medo de fazer dívida, né? Por causa do meu histórico com dívida. Então, de depois 3, 4 vezes, aí voltei lá na loja, isso em 2014, hein, gente? E comprei este telefone aqui, gente, que me aguenta até hoje, até os dias de hoje. Então, eu tenho esse telefone, ó, 2014, era o ano da Copa. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nossa, 7 anos? Não, faz tudo isso? 14, 15, 16, 17, 18, 2019 e 2020. Gente, nossa, meu Deus, faz tudo isso que eu tenho esse celular, pensei que era só 5 anos. Mas tá, eu tenho esse celular desde 2014, gente. Aí, ele tava me aguentando até agora. Gente, a única coisa que ainda é boa aqui desse celular é a câmera. A câmera dele é muito boa. Tanto é que no dia que o Ellen tava aqui em casa, que eu fui mostrar pra ele como que tinha ficado a imagem, né? O vídeo, ele falou assim, nossa, mas que imagem bonita, parece que tá aqui ao vivo, perfeito. A câmera desse telefone aqui é muito boa. Porém, gente, pra mim, que trabalho com internet, vídeos, eu uso muito o celular. Eu uso muito, muito mesmo. E ele já não estava mais, assim, atendendo as minhas necessidades. Mais de nada. Gente, ele não atualiza mais nada. Eu estou bloqueado no Instagram desde março. Aplicativo de banco, ele não entra mais. Ele não faz mais nada, praticamente. Nem pra ligar ele, ó. Ele não tem mais o botãozinho aqui de ligar ele, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Viu? Ele não tem mais o botão. Vou mostrar pra vocês, gente, como é que ele tá, né? Ó. Depois desse tempo todo, ele ainda tá assim, ó. Bem acamadinho, tá vendo? Aqui tá bem amarelo, por isso que eu nem comprei, ó. Tá bem acabadinho, certo, gente? Ele é da Samsung, gente. Aí, isso aqui é uma capinha. Aí, ó. Ele não tem mais o botãozinho aqui de ligar ele, que é esse botãozinho aqui. Aí, gente, o que eu fui fazer nesses tempos, né? Porque já faz dois anos já que ele tá ruim assim, desse jeito. Aí, eu pego um lápis aqui, ó. Aí, eu pressiono aqui no lugar do botãozinho aqui, gente, até ligar. Tá? Ou então, prego. Consigo fazer isso com o prego também. Pego aqui o prego. Aí, você põe aqui o prego. Dá uma forçadinha aqui. Pimba! Pra ele ligar. Certo, gente? Na hora de eu passar os vídeos pro computador, gente. Aqui também não tá funcionando direito na hora de passar, não. Tá? Aí, eu pego o meu adaptador do cartão de memória. Desmonto ele. Tiro o negocinho aqui do cartão de memória e passo pro meu adaptador pra eu transferir os vídeos pra lá. Enfim, gente. Aí, fui me virando com esse celular. Me virando, me virando, me virando. Até porque eu tinha umas outras dívidas. Dívidas grandes pra quitar a televisão. Como vocês sabem. Vocês conhecem a história, né? Então, aí eu não podia ir lá e comprar um celular, gente. Apesar de eu estar precisando muito. Mas aí, como vocês sabem também, fui lá e quitei a televisão. Paguei umas outras dívidas. Não tenho mais dívida nenhuma. Chegou a hora. Deu, então, em busca de um celular. Até porque, gente. Sim, eu preciso de outras coisas aqui pra minha casa. Eu preciso de colocar um revestimento ali atrás da parede. Antes de começar a chuva. Eu quero dar um jeito aqui dentro de casa, né? E aqui, cobrir aqui à frente. Só que aí, cobrir aqui à frente vai custar mais de 10 mil reais. Então, não vai ser agora. Então, pra que eu não gaste meu dinheiro com bobagens. Eu pensei assim. Bom, eu tenho que ir lá comprar esse celular agora. Porque é algo que eu preciso. E eu não posso mais adiar isso. Porque daqui pra frente, eu terei gastos com outras coisas. E daí, não vou poder ficar comprando celular assim, né, gente? Até porque vocês sabem que o meu celular durou até hoje. Gente, ele já caiu várias vezes no chão. Nunca estragou a tela dele, não. Nunca nada. Entendeu, gente? Nunca nada. Gente, e eu acho um dinheiro mal gasto ficar comprando celular, gente. Por quê? Vamos ser sinceros. O celular pode cair no chão, trincar a tela. Você vai lá, tem que trocar a tela. 500 reais. Vamos ser sinceros. Alguém pode roubar o seu celular. Você pode perder o celular. Pode acontecer um monte de coisa. E celular não são baratos. No mínimo, mil reais. Você vai pagar ali do celular. Então, não é barato. Aí, gente. Quando eu vou caminhar assim de madrugada, que vocês falam assim. Ai, nossa, tem que tomar cuidado com o ladrão, com não sei o que, não sei o que. Gente, vou com esse celularzinho aqui. Porque daí, se me roubar, claro que eu não quero que me roubem. Mas, se me roubar, roubar um celular que é velhinho. Entendeu, gente? Não faz muita diferença. Apesar de fazer toda a diferença pra mim. Porque eu só tinha só ele. Entendeu? Ah, o negocinho também não funciona. Não funciona faz uns dois anos também. O fone de ouvido. Por isso que eu tenho que ficar com aquele outro fone sem fio. Que o fone também não funciona. Enfim, gente. Fui dando meu jeito com o celular. E, ó. Não tô aqui pra falar pra você que sonha em ser youtuber ou youtuber. Digital influencer. Que você tem que ter o melhor celular. Que você tem que comprar um celular novo. Não. Não é isso. Até porque o meu celularzinho velho aguentou tudo isso de anos. Eu gravo os meus vídeos até hoje com o meu celularzinho aqui. Que ele é velho. E aguentou o batidão até hoje. Então, ter um celular novo não é desculpa pra você começar um canal de vídeo. Pra você ter um canal de vídeo. Isso não é desculpa. Acontece que eu dependo do celular pra várias outras coisas. Que ele não estava mais atendendo as minhas necessidades. Entendeu? Então, hoje, gente. Hoje chegou o dia que eu pensei assim. Desde ontem eu tava pensando, né? Porque eu preciso... Eu tenho um negócio urgente pra fazer aqui. Que com o meu celularzinho eu não tava suportando. Teria que ser um novo. É uma coisa particular minha. Aí teria que ser um novo. Ah, e a bateria dele também... Eu já troquei duas vezes, tá? Com outra bateria. Não é a original que tá aqui mais não. Certo? Bateria dura uns seis, sete meses. Depois tem que trocar de novo. Aí pra não ter que ficar gastando com bateria. Preferir ir lá e comprar um celular novo. Porque daí você já compra uma coisa nova. Para de ficar gastando com bateria. Essas coisas... Chega disso. Chega. Ponto final. Tá? Ah, então hoje... Gente, porque eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa assim, ó. Que assim, ó. Na minha cabeça fica muito assim, ó. Hoje é dia de eu ir lá fazer tal coisa. Aí eu vou lá e faço aquela coisa. Parece que tem alguém que fica conversando assim comigo, gente. Acho que é esse o sentido. Será que é esse o sentido que fala? É uma intuição, alguma coisa assim. Então, ontem eu pensei assim, ó. Hoje é o dia de eu ir lá comprar um celular. Hoje é o dia. Fui dormir pensando nisso. Aí estava calmo assim, né. Pensando assim, amanhã vou dar um jeito. Amanhã vou resolver este problema do celular. Porque o meu celular não tá tendo mais as minhas necessidades. E eu vou lá hoje comprar um celular novo. Levantei, fiz café e fui lá atrás de um celular novo. Gente. Gente, com vocês também é assim desse jeito? Vocês começam assim? Vocês têm uma intuição assim? Gente, porque pra mim é assim, ó. Tal dia você tem que fazer tal coisa. Parece que alguém fica conversando assim na minha cabeça. Mentalmente. Tô mentirando. Tô falando a verdade. Acho que é a intuição que chama. Aí, e quando eu escuto essa intuição que eu vou lá tal dia assim, fazer tal coisa, dá certo. É incrível. Porque parece que é uma ligação minha com alguma coisa assim maior. Não sei. Que fica conversando assim na minha cabeça. Faz isso. Hoje é o dia. A voz na minha cabeça. Faz isso. Hoje é o dia de você fazer isso. Tá na hora de você fazer isso. Você tem que pensar nisso. Eu não posso mentir pra vocês, gente. Comigo é desse jeito. E o que aconteceu comigo lá na loja, eu vou começar a contar pra vocês agora. Só que é no próximo vídeo. No próximo vídeo eu conto como que eu comprei o meu celular. Viu, gente? Mas, enfim. Essa é a minha história do começo do dia. Fui comprar um celular, gente. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto pra contar a história pra vocês. Essa intuição me persegue. Quando é pra eu fazer tal coisa. Aquele tal dia tem que ir lá fazer tal coisa. E eu vou e faço tal coisa que dá certo. Já já eu volto pra contar pra vocês como que eu comprei o celular. Curte esse vídeo e inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrito.